Namaskar, aula do episódio 27, hoje o verso 2 do capítulo 2 e começamos realmente a ingressar no contexto filosófico do Bhagavad Gita, porque no capítulo 2, como eu disse na aula anterior, nós começamos a entender melhor todos os componentes da filosofia da Bhagavad Gita expostas neste capítulo e principalmente porque irá falar sobre essa diferença entre corpo ou a matéria e o espírito ou a alma, não é? Então no verso de hoje nós vamos já colocar aqui para você na tela onde nós temos a fala de Krishna neste primeiro momento do capítulo 2, ele diz o seguinte, Sri Bhagavad Gita, no caso, é a indicação da fala do orador neste momento, então A tradução direta Significado? Significado dados por sua divina graça Krishna e a suprema personalidade de Deus são idênticos, portanto em todo o Gita faz-se referência ao senhor Krishna como Bhagavan, Bhagavan é o máximo da verdade absoluta, a verdade absoluta é realizada em três fases de compreensão, a saber, Brahman ou o espírito impessoal, todo penetrante, Paramatma ou o aspecto localizado do Supremo dentro do coração de todas as entidades vivas e Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, o senhor Krishna, no Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 2, verso 11, está esta concepção da verdade absoluta, é assim explicada A verdade absoluta é realizada em três fases de compreensão pelo conhecedor da verdade absoluta e todas elas são idênticas, Tais fases da verdade absoluta se expressam como Brahman, Paramatma e Bhagavan, estes três aspectos divinos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem três aspectos diferentes a saber, o brilho do Sol, correspondente aqui ao Brahman, a energia, a superfície solar, compreendendo aí o caso de Paramatma, a localização, e o planeta Sol em si, correspondendo a Bhagavan, que seria a relação entre a pessoa, o próprio planeta, a própria existência, a sua existência individual. Aquele que estuda somente o brilho do Sol é um estudante preliminar, aquele que compreende a superfície do Sol está mais adiantado, e aquele que pode estar no planeta Sol é o mais elevado. Os estudantes ordinários que se satisfazem simplesmente com a compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e a refugência brilhante de sua natureza impessoal, podem ser comparados àqueles que podem compreender somente o aspecto Brahman da verdade absoluta. O estudante que avançou ainda mais pode conhecer o disco do Sol que é comparado ao conhecimento do aspecto Paramatma da verdade absoluta. E o estudante que pode entrar no coração do planeta Sol é comparado àqueles que compreendem os aspectos pessoais da suprema verdade absoluta. Portanto, os Bhaktiogas, ou os Bhaktas, os transcendentalistas que realizaram o aspecto Bhagavan da verdade absoluta, são os transcendentalistas mais elevados, no sentido de serem completos no aspecto de compreensão da verdade. Embora todos os estudantes que estão ocupados no estudo da verdade absoluta estejam ocupados no mesmo assunto, O brilho do Sol, o disco do Sol e os assuntos internos do planeta Sol não podem ser separados um do outro, e, não obstante, os estudantes das três fases diferentes não estão na mesma categoria. Então, aqui é um parágrafo longo e bastante denso também, mas está falando basicamente sobre os três aspectos de Bhagavan, ou seja, os três aspectos de Deus, da verdade absoluta. Primeira coisa, a verdade absoluta se refere a uma verdade que é única e igual a todos. Claro que quando eu absorvo uma verdade, eu tenho muito da minha concepção subjetiva da verdade. Então, para algumas pessoas, às vezes, entender ou aceitar algo como verdade absoluta pode ser até um pouco ofensivo, dependendo da nossa capacidade de abstração e abertura para entender um conhecimento que está acima da nossa capacidade, diríamos, mediana da humanidade de entender. O que significa que nós temos que deixar de lado um pouco o nosso preconceito, deixarmos de lado um pouco toda a camada de construção sígnica, construção social, construção ideológica, filosófica ou qualquer outra coisa, até religiosa, para se entender um aspecto absoluto, um aspecto de uma verdade que transcende as verdades relativas, quer dizer, aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro e a verdade do outro pode não ser para mim. Então, são apenas crenças, são apenas designações subjetivas. A verdade absoluta é uma verdade que não depende da nossa preferência subjetiva, mas ela é imperecível, ela é eterna, ela é, na verdade, insofismável ou incontestável. É aquilo que simplesmente é. Por exemplo, alguém que acredita que o universo existe. Não dá para você dizer que o universo não existe, a não ser aqueles que não acreditam na realidade e vivem em um campo subjetivo, idealista ou qualquer outra coisa. Mas o fato é, independente de qualquer coisa, você pode acreditar, por exemplo, que não existe coração ou que não seja o coração responsável pelo sistema circulatório do nosso corpo. Mas o fato de você não acreditar nisso não define que o coração deixe de existir. Então, a verdade absoluta é uma verdade que transcende, inclusive, parâmetros de preferências, de escolhas, de crenças. Perfeito? E dentro desse aspecto da verdade absoluta, ela pode ser compreendida nessas três dimensões. da sua energia, podemos dizer que Deus é energia. Sim, Ele é energia, mas essa energia provém de algo, de algum ponto específico. Então, cada um de nós somos seres individuais e temos dentro de nossos corações a presença desse princípio dentro de uma posição, ou seja, Ele está localizado no coração de todos os seres e, por isso mesmo, cada ser possui capacidade de entender a realidade, possui um princípio de consciência espiritual. Então, isso caracteriza a presença do ser absoluto, dessa verdade absoluta, dentro de cada ser. E, por fim, Ele não está limitado à energia e também não está limitado à sua presença no coração de todos os seres. Ele tem a sua presença plena no plano transcendente. Então, são os três aspectos. A energia, localizado e transcendente. É isso que está sendo explicado aqui e o Prabhupada coloca como uma analogia à questão do sol. Continuando no parágrafo seguinte, a palavra sânscrita Bhagavan é explicada pela grande autoridade Parasharamuni, o pai de Vyasadeva. A suprema personalidade, só um parêntese aqui, Vyasadeva é o autor, é uma encarnação literária de Vishnu, de Krishna. Então, ele encarna para transcrever e compilar toda a tradição do conhecimento que estava antes definida dentro de uma forma um pouco amorfa. O conhecimento védico não estava sistematizado. Então, o próprio Krishna, ele encarna, no caso, ele desce como um avatar. E esse avatar é Vyasadeva para organizar todo esse conhecimento e passá-lo, inclusive, para a forma escrita, pois antes era somente guardado na tradição oral. E ele é filho, então, de Parasharamuni. E Parasharamuni é que descreve, então, o sentido da palavra Bhagavan. A suprema personalidade, que possui todas as riquezas, toda a força, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia, chama-se Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, muito poderosas, muito bonitas, muito famosas, muito sábias e muito desapegadas. Mas ninguém pode alegar que possui todas as riquezas, toda a força e etc. por completo. Somente Krishna pode alegar isso, porque ele é a suprema personalidade de Deus. Nenhuma entidade viva, incluindo Brahma, o Senhor Shiva ou Narayana, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o propósito do Senhor Brahma, o próprio Senhor Brahma conclui no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele é o Senhor Primordial ou Bhagavan, conhecido como Govinda. E ele é a suprema causa de todas as causas. Isvara Paramah Krishna, Sati Taranda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karanam Karanam. Há muitas personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan, mas Krishna é o Supremo, porque ninguém pode superá-lo. Ele é a pessoa suprema, e seu corpo é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Ele é o Senhor Govinda primordial e a causa de todas as causas. No Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 13, verso 28, há também uma lista de muitas encarnações da suprema personalidade de Deus, mas Krishna é descrito como a personalidade de Deus original, de quem muitas e muitas encarnações e personalidades de Deus se expandem. Aqui nós temos um parâmetro específico que diz respeito, então, a Krishna. No caso, é importante ressaltar para vocês que aqui no nosso canal nós temos nenhum viés religioso. Eu não tenho nenhum vínculo religioso, ou estou aqui como porta-voz em nenhuma religião. O meu objetivo aqui no canal é de trazer conhecimento e dar a você uma outra visão de um conhecimento específico e muito antigo, que é o conhecimento que está no Bhagavad Gita. E, de forma alguma, é converter alguém para uma determinada religião. Eu acredito muito que o conhecimento transcende o próprio aspecto religioso. E o que o Bhagavad Gita traz não é uma religião, mas um conhecimento superior. E não superior no sentido de ser melhor. Até porque eu acredito que na nossa tradição ocidental existem muitas referências significativas quando falamos em termos de tradição religiosa. E buscando a raiz tradicional dessas principais vertentes, até mesmo religiosas, nós vamos encontrar, então, alguns pontos de ligação. E isto é importante. E é nesse sentido que eu estou colocando as expressões que estão aqui dadas por Krishna. Krishna, a suprema personalidade de Deus. O que significa que existe um princípio unitário. Existe um princípio no qual dele emanam todas as referências em relação a uma divindade absoluta. E aí, continuando... Aqui nós temos... Só um minuto... Essa série de vídeos, ela está um pouco, assim, sem edição. Como eu disse ontem na aula, nós estamos procurando dar o máximo de conteúdo sem estender tanto. Então, o objetivo é o conteúdo. Eu peço desculpas porque está tendo uma obra aqui perto de casa. Na verdade, na casa do vizinho. E estão com uma britadeira muito barulhenta. Se o barulho estiver incomodando, eu peço muito a minha desculpa por esse motivo. Está bem? Então, voltando aqui... Na presença da suprema personalidade de Deus, O ponto é o seguinte, Hitler, ele era uma pessoa completamente doente, insana, ateísta, demoníaca. Foi um grande enviado de Caliúca. Não tinha nenhuma finalidade específica para beneficiar a humanidade. E o uso da palavra ariano por esse ser foi, na verdade, um grande equívoco. A palavra ariano significa aqueles que se pautam, se dirigem e se conduzem sob a orientação de um conhecimento espiritual. Basicamente é isso. O que realmente não mostra nenhum tipo de relação com esta personalidade histórica conhecida como Adolf Hitler. Então, ariano, aqui tem sentido específico. A palavra é aplicável a pessoas que sabem o valor da vida e têm uma civilização baseada na realização espiritual. Pessoas que são guiadas pela concepção de vida material não sabem que o objetivo da vida é a realização da verdade absoluta. Naturalmente, este indivíduo não sabia. Não tinha nenhuma visão transcendente da realidade da vida de forma alguma. Vishnu ou Bhagavan são seduzidas pelos aspectos externos do mundo material e, portanto, não sabem o que é liberação. Pessoas que não têm conhecimento da liberação do cativeiro material são chamadas não-arianos. Então, ariano aqui tem um sentido muito específico. As pessoas que conhecem ou sabem da meta da vida estar além da dimensão material e aqueles que não sabem. Aqueles que não sabem não são arianos. Aqueles que entendem que existe um propósito maior e transcendente à matéria são considerados arianos. Essa palavra vem do sânscrito, é chamada de Arya. Inclusive, aparece aqui no próprio verso a palavra Arya. Embora Arjuna fosse um kshatra, ao recusar-se a lutar, ele estava desviando-se de seus deveres prescritos. Este ato de covardiça é descrito como próprio dos não-arianos. Tal desvio de dever não ajuda a pessoa no progresso da vida espiritual, nem lhe dá a oportunidade de se tornar famosa neste mundo. E fama aqui não se refere, claro, a ser celebridade. Fama aqui se refere àquele que é reconhecido pelo seu serviço ou pela sua atuação em beneficiar espiritualmente outras e mais e mais pessoas. Então, a fama tem um outro nível, uma outra conotação também, quando é relatada aqui no Bhagavad Gita. Só para concluir, o Sr. Krishna não aprovou a chamada compaixão de Arjuna por seus parentes. Então, nós vimos que anteriormente, nas aulas anteriores, episódios anteriores, principalmente relacionados ao capítulo 1, foi quase que todo ele explanando primeiro um contexto histórico prévio da batalha de Kurukshetra e os argumentos de Arjuna tentando defender a não-realização da batalha. Certo? Então, aqui é o primeiro ponto em que Krishna se posiciona e diz Bom, você é um todo. Você está se lamentando. E de onde vem essa lamentação? Já que você deveria se comportar como uma pessoa sábia, como uma pessoa santa, como uma pessoa elevada, como um ariano. Uma coisa importante que eu tenho que colocar aqui para vocês que estão estudando, que estão acompanhando, como eu já falei, não tem nenhuma conotação espiritual do ponto de vista religioso, que é um conhecimento metafísico, conhecimento transcendental. A abordagem que eu trago aqui é mera e explicitamente filosófica, até porque o objetivo é de trazer esse conhecimento filosófico da Bhagavad Gita dentro do contexto da ciência de autorealização, que é a ciência do Yoga. Da mesma forma, o Bhagavad Gita foi muito mal interpretado, muito mal traduzido por todos os comentaristas até então. Paragupada, por isso é conhecido como Bhagavad Gita como ele é, ele é o único que trouxe toda a tradição do conhecimento breve do Bhagavad Gita dentro de uma sucessão discipular. E mesmo assim, nós temos muitas interpretações, inclusive as colocações que ele coloca e traz aqui, são colocações que muitas vezes podem nos dar um certo mal entendido, podem nos trazer algum tipo de desconforto, como essas palavras, verdade absoluta, pensar em Deus ou Krishna como o absoluto, a suprema personalidade de Deus. Também como foi falado do ariano, que não é nada relacionado com a vertente ideológica conhecida como nazismo, de forma alguma. Então, a minha proposta aqui para você que está acompanhando essas aulas, é que eu quero te ajudar a entender o Bhagavad Gita como ele é, dentro de uma leitura comentada, que é o que eu estou fazendo, com o objetivo de ajudar você a entender o Bhagavad Gita e principalmente levar isto para a sua vida. Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou ateu. O objetivo não tem problema, o objetivo não é fazer de você um crente, fazer de você um devoto, fazer de você um religioso, é dar a você conhecimento para que você possa explorar e mergulhar ainda mais naquilo que você acredita dentro da sua fé, dentro da sua religião, dentro da sua visão de mundo, certo? E, de forma alguma, o que eu apresento aqui é dentro de uma visão ecumenista. Pelo contrário, está além dessas dimensões que a gente cria e é tudo uma criação meramente baseada no nosso ego. Então, a proposta aqui é de conhecimento. Portanto, como eu falei antes, esse capítulo 2 vai ser uma imersão profunda em filosofia. Por isso, não se apegue a conceitos, ou melhor, conceitos que estão no Bhagavad Gita e preconceitos que nós trazemos na nossa experiência. Porque vai ter muito choque em relação a isto. Mas, se você entender da maneira como eu estou trazendo e colocando para você, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar na balança tudo isto e entender de forma apropriada para o seu aprimoramento, já que o objetivo do estudo da Bhagavad Gita, assim como o próprio objetivo da Bhagavad Gita, é favorecer a nossa ciência da autorealização ou potencializar a nossa possibilidade, a nossa capacidade de autorealização espiritual e, consequentemente, pessoal e também profissional, prática, pragmática, enfim, na nossa vida real e concreta. Espero você, então, na próxima aula. Havendo dúvidas, deixe nos comentários para que eu possa respondê-las. E até a próxima aula. Namaskar!